A CIDADE NO BRASIL 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 Solta ela! Está recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Ai, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum, eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do norte e me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem? Agora vá com ele. Não demora. E você não se afasta. Vamos. Nossa. Houve os tiros, mas... O que aconteceu? Os vagalumes. Vai acontecer a mesma coisa com a gente se não sairmos da rua. Você é o profissional. Só estou seguindo você. O que? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Onde estamos indo? Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Me dá um tempo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Para dizer a verdade, eu não estou nem aí para você. Que ótimo. Legal. É aqui. O que está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. É, eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quer. Vamos lá. Não acha estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava para escolher. É, espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. Vamos. Vamos. O que você está esperando, Leitura? Ela disse que tem uns vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Ellie, quando a gente sair, você tem que nos obedecer e ficar perto de nós. É, é claro. Vamos lá. Sobe e vê se o perigo passou. Esperem, tem uma patrulha na frente. Tá legal, tudo bem, sobe. Anda garoto, toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa, estou do lado de fora mesmo. Vamos lá. 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 vagabundos entendido pensa bem a gente pode fazer isso vale a pena cala a boca cansei dessa merda o que é até alguns minutos a droga pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim a merda olha a marlene armou pra gente porque estamos levando uma garota infectada não tô infectada não isso aqui é mentira eu posso explicar melhor explicar rápido olha isso não importa como se infectou já tem três semanas não todo mundo se transforma em dois dias então para de mentir tem três semanas eu juro porque ela armaria pra vocês não acredito o 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